Família Cibapa, hoje nosso, nossa devocional, a vigésima quarta devocional com a temática ensinando uns aos outros. E o nosso versículo nos diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Lindo esse versículo, está em Colossenses 3,16, um verdadeiro poema, um cântico ao Senhor. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar e aprender uns com os outros na fé. Paulo nos dá um guia para isso e é por isso que nós seguiremos esse guia. E o primeiro é, deixe a palavra de Cristo habitar em seu coração. Antes de ensinar, precisamos reconhecer a palavra de Deus, ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar nas Escrituras que nos enchem de sabedoria e conhecimento para compartilhar com os outros. Romanos 15,14. Segundo, use a palavra de Deus para ensinar e aconselhar. O que transmitimos aos outros devem ir além da experiência ou conhecimento humano? Devemos compartilhar a verdade de Deus, encorajando e edificando uns aos outros com sua sabedoria. Muitas vezes buscamos respostas no mundo, mas é o mundo que precisa desesperadamente da sabedoria espiritual encontrada na palavra. Após aprender com a sabedoria de Deus, nós devemos aplicá-la em nossas vidas, permanecendo firmes na nossa fé. Por isso, o texto sagrado de Provérbios 4,13 diz, apegue-se à instrução e não abandone, guarde-a bem, pois dela depende sua vida. Vamos parar para pensar e agir segundo essas verdades? Quais lições Deus tem te ensinado ultimamente que você pode compartilhar com seu grupo familiar? Prepare-se para compartilhar essas lições, buscando na Bíblia a base para seus ensinamentos. Para isso, você precisa estar aberto e aprender com os outros também, reconhecendo que todos temos algo a contribuir para o crescimento da sua comunidade, do seu pequeno grupo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, que a tua palavra habite ricamente em nossos corações. Concede-nos a sabedoria para ensinar e aconselhar uns aos outros com amor e verdade. Que possamos crescer juntos na fé, aprendendo e compartilhando os teus ensinamentos. Assim, queremos ser agentes de bênção na vida de outros. E no nosso compromisso, ó Pai, de orar pela cidade, pedimos que o Senhor abençoe os profissionais das diversas áreas que trazem o desenvolvimento no setor econômico da nossa cidade. Pedimos também que nesse pleito eleitoral, o Senhor nos oriente a contribuirmos para que a nossa cidade vá bem, votando em homens e mulheres que estejam comprometidos com princípios e valores cristãos. Que o Senhor olhe para nós e use-nos, ó Senhor, para sermos agentes de bênção na nossa cidade, elevando a qualidade de vida para que todos os palmenses sejam abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.